Salve rapaziada, MC veio da PJ, Tormenta dos Boys E hoje eu tô aqui pra tá apresentando pra vocês o Pereira TV do meu mano E Jay Pereira Monstrão, vai segurando Calma aí que ele tá... você parou de gritar já, jovem? A sua mãe falou que eu vou virar MC, eu falei que eu tenho talento, hein? Pra quê? Quem diria... Talento pra filmar, né? Nossa Você vai cantar, não? Vai Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Dose de conquista vamos degustar Só erguei as taças e brinda com Dom Perignon Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Dose de conquista vamos degustar Só erguei as taças e brinda com Dom Perignon Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Na velacidade colorida por neon Sente a intensidade do vento assoprar Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Dose de conquista vamos degustar Sente a intensidade do vento assoprar Nóis Pedeira vai gostar dessa música aqui Melodia é o foco do cara, o cara é monstro mesmo Passa a fita aí vela O bagulho do vento assoprar Interona? Pode ser Também Particularmente falando eu sei bem dos meus panos E a cada segundo que passa a conta bancária vai multiplicar Muita insciente que vive de repente Falando de sonho, conquista e valores É que alguns pensam que a trilha é fácil Mas tem longo prazo sempre guarde-lhe flores Tranquilo provando o sabor de algumas grandes anem Perguntar Repertório de falas mudadas De procuradoras pra se aproximar Com calma vou facilitar Embarco algum forte Reparando em volta Acelerando Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Dose de conquista vamos degustar Sente a intensidade do vento assoprar Na velacidade colorida por neon Dose de conquista vamos degustar Só erguem as taças e brindam como um penhão Essa música é pesada, velho, fazer um bagulho de clipe, né? Tem, tem que fazer, né? Eu não quero lançar essa música só com um clipe, velho Tô apostando nela Tá todo mundo querendo, né? Tá todo mundo louco Esse pessoal tá foda, né? A galera é a música do Rio, mano Me comprando demais, sério Quando os pessoal vaga não aguentavam mais Eu vi a prêmio, cara E ainda mais eu fico que ele perdeu a TV O primeiro, tipo, os caras Cadê a moça? Cadê a moça, tá ligado? Sempre foi uma surpresa aquele bagulho lá, né? É então, foi tipo... Foi foda Ficou no grau, né? Os pessoal tudo gostou, hein? Eu sou meio louco das ideias, tá ligado? Ficou... Ficou... Ficou me trago no estúdio, tipo... Vamos fazer bagulho e tal Várias ideias, né? É... Embaçado... A inspiração é foda, mano É bagulho Qual MC que você gosta mais? Que você... Mano, eu gosto de uma parte de MC, mas os que cantam os conscientes, né? Calvinho... O Zico de menor de R Calvinho mostra ele, né? Foda, Calvinho é foda RZK também RZK, embaçado O Iggy, que não tá muito conhecido, tá ligado? Moleque aí que tem talento também Mas a letra dele é mil, cara Ele é foda, não dá não, cara Ele compõe demais Compõe muito Tem um monte, né, mano? Tu vai pescar um pouquinho aqui, um pouquinho ali É informação, tudo que é conteúdo, né? Muito conteúdo nunca é demais, tá ligado? Foda que os cara não... Não para pra ouvir esse conteúdo, né? Não para, não para Mas tem que dar uma atenção, sim Que o foc consciente é um bagulho louco Consciente, um melody também Que muitos criticam, tá ligado? Funk melody é um bagulho Que pode expandir a carreira de muitas pessoas, tá ligado? Ah, entendeu? É, então Dá uma oportunidade diferente de vida pra pessoa, mano Por que Tormento dos Boys? Tormento dos Boys é um bagulho... Sei lá, não tinha esse bagulho aí, mano É um trechinho de uma música Do Iggy Que fala Só um tormento Pra alguns menos amarento O tratamento certo Pra você se apaixonar Tá ligado? Aí eu peguei esse som Tormento Pra alguns menos amarento E fui, tipo Absorvendo a bagulha Eu quis criar, tipo Um negócio De uma pessoa que sai do nada, sabe? Tipo, sai de um lugar ruim E consegue ultrapassar O que muitos não acreditavam Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Sem explorar ninguém Tipo... E as pessoas que já estavam em cima Desacreditando dela Passa, tipo A temer, sabe? A ser atormentada É, a ser atormentada Tomou Tormento É o tormento dos boys, cara Você é louco? Manda aquela lá Que a gente gravou Como é que... Olha aí, a perna tá gritando Quem que tá gritando? A perna A perna A perna tá gritando? Tá reganhada, né? Não é, a perna A perna tá gritando Que eu tava... Sentando Nossa, pregardida Ô, Pepe Caneta É, Pepe Caneta é zica Quem tá perdido aí? Pepe Caneta... Cara, esqueceu da Pepe Caneta, mano Qual é essa música? É... Caralho, mano É... Não foi eu produzir essa Foi... Olha quem diria já foi Olha quem diria já foi Sorrindo outro dia Vendo a cor E não to ver quem vou me atrasar Caralho esqueci minha música Olha quem diria já foi Lembra ai Desprevenido da cena Cheguei na cautela Sem você notar a diferença Ilustrador de aparência tem da consequência De nunca você se igualar Foi diferente do tema de antes Que não me julgavas por ter a presença Agora julgo a visada propensa Mas sua vontade é de se aproximar Que triste seu caso partisse Não ser notado em certos momentos Vim de gatuna e já fui explanado Por ser um tormento pros playboy marrento Qualificado de mente pensante Virei preferência sem requisitar Foi de verdade jogadas na cara Que você doeu e já quis manobrar Fácil, fim de algoz e agora se move Pra chegar ao topo elas pouco se lixam por ti Renegado no quesito delas Fui no sapatinho Ganhei apelido Encolarizei seu motivo de vídeo Numero TDD na cena se revela Olha quem diria Já fui pior de vida Um papel e caneta fez tudo mudar Sorri no outro dia Vendo minha conquista Sou topo da lista Em seguida Em seguida você querendo me atrasar Olha quem diria Já fui pior de vida Um papel e caneta fez tudo mudar Sorri no outro dia Vendo minha conquista Sou topo da lista Em seguida você querendo me atrasar Aquela também Que a chufa como é que é? Faz chover, faz chover Ela é foda, né? Vai dar um clipe dela também Tu sabe que na noite É nós que plodem Com as top é camarote O whisky é de bull Nós faz chover Além do horizonte É um resort Só cola quem tem malote Recurso é papo de se arrepender Essa é a fase segunda que tu produz, viu? Essa daí? Essa é mil grau, velho Essa é uma coisa dela pra caralho Então, faz um clipe dela também Olha gente, olha Tudo na calma, né, viado? Que... passo por passo Canta passo por passo então Passo por passo Hilário tu dizer que era melhor Mantir paciência Pro ver que tudo é possível Pisar só conquista sem suor Motiva a diferença Canta, volta Diferença tá passando esse seu nível Eu Nem queria comentar tais fatos Mas em vários casos foi você que provocou Previo de que nunca iria cair Da noite pro dia No atropeço vacilou Anzangou-se por eu ser indiferente Foi notícia mais que o gente a subida de patamar Intuosismo é melhor Eu ganhei Foi absurdo Um dia eu chegar por lá Ah, pois é Eu não tô mais de a pé Ilha Grande, Lopes Mendes No conforto a Santa Fé É difícil aceitar realidades Hoje eu ganho na vontade por saberem quem tu és Ó Então sede e alas E abra as portas que eu mereço aqui ficar Passo por passo e eu fui em busca da vitória Hoje exalto glória E só Deus pode me julgar Essas ideias mil graus essas músicas né Eu acho que tem que ter o reconhecimento O público tem que ajudar mano Tipo os pessoal que acompanha mesmo hoje Eu tô recebendo um carinho enorme pelos fãs, tá ligado? Os pessoal vem, ajuda, compartilha Comenta, energia Porra, eu dou um maior valor de verdade Meus fãs embaçados de verdade mesmo As mina fortalecem muito Fortalecem muito Fala que um dia vai chegar E se Deus quiser mesmo Tamo trampando pra isso acontecer né É porque mano, o funk é É o bagulho mais difícil Que os cara acham que o bagulho é mó fácil É, os cara acham que é boi né Pensa que é fácil Ainda mais letra assim Tipo quase ninguém para pra ouvir, tá ligado? Essa pessoa tipo Gastava 5 minutinhos ouvindo a música do Vini Do Iggy, de quem for RZK, quer ouvir O cara vai entender mano, mas Muita pessoa não quer entender, tá ligado? Os cara é batida e foda-se, tá ligado? Foi incrível Revolução Os cara pensam muito nisso, tá ligado? O Iggy pensa nisso O Calvino pensa nisso O RZK fala muito disso É um bagulho de tipo mudar A forma das pessoas pensar, tá ligado? Então nós tem que tentar absorver o máximo Absorver um monte de pessoa O máximo de pessoa possível Pra ir podendo abrir a mente delas Porque eu não sei de onde eu tirei isso Mas foi um bagulho muito louco Aconteceu comigo Foi virar a minha cabeça completamente ao contrário Num momento que minha vida tava difícil, tá ligado? Aí o bagulho tudo eu fiquei Pensei e falei Mano, não posso assim Tem que ser diferente Tem que fazer um bagulho pra acontecer mesmo, tá ligado? Fazer aparecer Aparecer Não aparecer pra Cair na mídia por dinheiro Mas aparecer por você E ter orgulho de você mesmo, tá ligado? Saber o que você tá fazendo Saber que você tá abriendo a mente das pessoas Isso Não tem satisfação maior Do que você ver uma pessoa reconhecendo a que você faz O reconhecimento é... Querendo ou não essa letra faz um bem pra pessoa, tá ligado? Faz, faz Muita pessoa é fechada no seu mundo e foda-se, tá ligado? Muita pessoa também não quer ouvir, né mano? Mas... Querendo ou não vai ter que ouvir nós Muita gente eu recebi Falando... Caramba, ouvindo aquela música sua lá Papel e caneta, mano A partir do momento que eu comecei a ouvir aquela música lá Uma visão diferente de como que é mesmo Comecei a correr atrás dos meus bagulhos Vi que a vida não é assim Falei, carai... Tipo, a satisfação que veio em mim era fora do normal Porque eu consegui mudar a vida de uma pessoa, tá ligado? Você consegue expandir a mente da pessoa É foda Pessoa que quer ouvir mesmo, ela consegue Decifrar a música, tá ligado? Muita pessoa ouve, ouve, ouve Mas... Não muda nada, tá ligado? A pessoa fica a mesma coisa É... E o... O objetivo dessas letras é mudar Pra melhor, né? Pra melhor, pra melhor sempre Canta o final Canta essa música aí que a gente vai lançar o clipe Tei... A gente tem água, filho tomando água O menino bonitinho tomando água Igual... Esse é um monstro Ok? Tem... É a mesma harmonia Aí você começa É uma coisa É o mesmo tom Mesma nota É o mesmo tom É o mesmo tom Tá ligado? As notas são todas iguais Mas do jeito que canta parece que é outra música É, você pode crer Melodinha É como essa música aqui Certo? É Se eu descer um tom Fica igual da... Se eu descer um tom 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 Se eu descer um tom